O campeonato foi irado, está de parabéns aí toda a organização, incentivando o bodyboard, deu muito atleta, o nível foi excelente. Agradecer a Deus primeiramente, a Jesus Cristo, por essa vitória. Quero dedicá-la a ela, para minha família, para minha esposa Bia, para o meu filho Davi, para Deus primeiramente. Queria agradecer também ao Tibúcio, que vem me apoiando com as pranchas dele da BSD, venho acreditando no meu surf, agradecer a 360, a marca do Luciano, que vem crescendo aí, investindo no bodyboard. Eu tive um ano passado ruim em minha vida, afastado do bodyboard, mas graças a Deus 2011 está começando com o pé direito, minha primeira competição, Deus vem me abençoando. É isso aí galera, agradecer também, agradecer o Estigado aí, que fez a cobertura total do evento. Espero aí para a próxima etapa do 360, que vai ter mês que vem. Espero mais uma vez estar com toda a galera aqui na Praia de Jacarecic.